Você vai ganhar dinheiro com o seu celular apenas clicando na tela. Pode parecer mentira, mas acredita, é verdade. Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Muito prazer, eu me chamo Diego Alves e hoje vocês pediram tanto, mas tanto, mas tanto. Até lá no meu direct do Instagram vocês estão me mandando esse tipo de mensagem. Diego, traz aplicativo que paga na hora, traz aplicativo que paga no dia. Estou precisando de dinheiro rápido, de dinheiro urgente. Então, eu fui atrás e eu encontrei um aplicativo onde você consegue receber na mesma hora. Assim, você vai conseguir fazer as metas do aplicativo lá, cumprir tudo o que precisa cumprir. E você consegue receber no mesmo dia através do PayPal. Então, se você já gostou do tema desse vídeo, se você quer que eu traga mais vídeos com aplicativos aí que você consegue receber no mesmo dia, e tarefas muito fáceis pra gente fazer, não ter que ficar respondendo muita pesquisa e etc, já deixa o likezão nesse vídeo aí agora, no começo do vídeo, pra você me ajudar na divulgação. Quando você deixa o like aí, você mostra pra mim que você tem interesse em continuar recebendo esse tipo de conteúdo. Então, deixa o like aí, estoura o dedo no like, pra você mostrar pra mim que você quer continuar recebendo esses vídeos aqui. E isso daí me incentiva a continuar gravando cada vez mais vídeos desse tipo de conteúdo pra você, tá bom? E se você é novo, se você é novo aqui no canal, sejam muito bem-vindos. Nesse canal aqui, você vai aprender a como ganhar dinheiro na internet de verdade, através de sites e aplicativos, tá? E lembrando sempre que, se eu testar um aplicativo aqui e ele não pagar futuramente, eu volto aqui e gravo um vídeo mostrando a realidade do aplicativo pra vocês que ele não paga, tá? Então, fica tranquilo que aqui é 100% de transparência, tá bom? E aproveita que você é novo, que você é nova, que vocês acabaram de me conhecer. Comenta aqui embaixo, senhor Diago, eu sou novo no canal, eu sou nova no canal, é o primeiro vídeo que eu tô assistindo, é o segundo vídeo, que eu vou te dar as boas-vindas aqui no comentário, ok? E também aproveita, né, se você ainda não é inscrito aqui do canal, clica agora aí no botão vermelho pra você se inscrever, ativa o sininho aí com todas as notificações pra você não perder nenhum conteúdo aqui do meu canal, porque como eu já falei, aqui você vai aprender a ganhar dinheiro de verdade com o melhor canal de renda extra do YouTube, tá? Não sou eu que falo, são meus inscritos que mandam esse tipo de mensagem pra mim, falando Ah, esse é o melhor canal de renda extra do YouTube. Obrigado, gente, vocês são demais. Eu já falei lá no Instagram, eu amo todos vocês, inclusive, se você não me segue no Instagram, segue aqui no meu Instagram, assim que terminar esse vídeo, porque quando a gente bater 50 mil inscritos neste canal aqui, eu vou fazer um sorteio de Pix pra vocês lá no Instagram. Então você precisa estar seguindo lá no Instagram e precisa se inscrever no canal do YouTube pra poder participar do sorteio. Então, me ajuda a bater essa meta, compartilha esse vídeo aqui com todo mundo que você conhece, porque esse aplicativo é muito fácil pra ganhar dinheiro. E eu vou te explicar aí, existe duas formas de ganhar dinheiro, tá? Então vou te explicar tudo direitinho, passo a passo, como que funciona. Então, compartilha o vídeo aí com a galera, mostra que tem como sim ganhar dinheiro na internet, apenas com o celular, tá bom? E galera, como que vocês vão fazer pra poder baixar esse aplicativo? Já vou mostrar pra vocês, mas baixe o aplicativo quando terminar o vídeo, né? Porque senão você vai ficar perdido aí, não vai saber como que usa o aplicativo, e depois vai ficar perguntando nos comentários aí a informação que eu passo no vídeo pra vocês. O que é que você vai fazer? Você vai acessar os comentários fixados desse vídeo aqui, vai aparecer da mesma forma que tá aparecendo aqui pra mim, ó. Fixado por Diego Alves, tá? Você vai clicar aqui, você vai achar esse comentário fixado, é o primeiro comentário, então não tem como não achar esse comentário aqui, tá gente? É muito fácil. E você tem duas opções pra poder baixar o aplicativo. A primeira, entrar no canal do Telegram, que eu sempre falo, eu recomendo que você entre no canal do Telegram, porque lá eu sempre coloco o link dos aplicativos antecipadamente pra todo mundo, pra você já começar a ganhar dinheiro antes de eu colocar o vídeo aqui no YouTube. E sem falar que também, lá no Telegram eu passo algumas dicas secretas, exclusivas, só pra quem tá no canal do Telegram. Vou até falar baixinho, que não é pra todo mundo escutar não, tá? Só quem tá no canal do Telegram recebe essas dicas que eu passo lá no Telegram. Então, entra lá no canal, você vai clicar aqui nesse linkzinho aqui, e aí ele vai te mandar pra essa página aqui, onde você vai poder entrar no canal do Telegram, tá? Se você não tiver o Telegram, instala aí, é muito rapidinho. Você vai clicar aqui, ó, Viu em Telegram, e ele vai abrir pra você o Telegram. E aqui você já pode ver, ó, que eu postei o vídeo, né? E logo abaixo eu postei o link de convite do aplicativo antecipado. E aqui em cima, ó, você pode ver que eu não tô falando mentira não. Então, aqui em cima, às 7 da noite, eu já coloquei um videozinho falando sobre o aplicativo, e coloquei o link aqui pro pessoal fazer o download antecipado, ó. Vocês podem ver, só no outro dia que eu coloquei o link do vídeo e do aplicativo pra poder baixar de novo, pra você não falar, não achei o aplicativo. Então, ó, tá aí a prova que eu coloco o conteúdo antecipado lá pra vocês. Então, entra no canal do Telegram. E a segunda opção é a seguinte, você tem essa segunda opção aqui, ó, baixa o app aqui, opção 2, depois, você vai clicar neste link, e aí você vai ser direcionado pra este site aqui, ó. Onde? Na hora que você cair nessa página aqui, o que você vai fazer? A única coisa que você vai fazer nesse site aqui é descer até lá no finalzinho da página e encontrar isso aqui, ó. Baixe o app, clique aqui. Você vai achar essa opção, vai clicar em cima, e aí você já vai direto pro link pra poder fazer o download do aplicativo. Show! Muito fácil, muito rápido, não tem dificuldade. Diego, eu não consegui baixar de nenhum jeito que você ensinou aí. Os links tá tudo bugado, nenhum funciona. Não entrei no canal do Telegram porque eu não consegui entrar. Não consegui entrar no site, não consegui baixar o aplicativo. Me ajuda, pelo amor de Deus. Me chama no direct do Instagram, tira um print desse vídeo aqui. Me chama lá no direct do Instagram que eu te mando o link do aplicativo direto aí pra você, tá? Mas é só se você não conseguir baixar os aplicativos nessas duas opções aqui. É o último caso que você vai me chamar lá no Instagram, porque tem muita gente lá me chamando, tem muita mensagem, e pode ser que eu demore a responder essa mensagem, mas eu respondo todo mundo, tá? Então, vamos lá pro aplicativo, né? Já dei todos os recados aqui pra vocês. Vamos acessar o aplicativo aqui. Você pode achar meio esquisito, né? O aplicativo, uma tela preta com três coisas escritas só, né? Mas o aplicativo é esse aqui, eu vou te mostrar como que ele funciona. Ele é muito simples, você vai ganhar dinheiro apenas clicando no seu celular, tá gente? É muito fácil esse aplicativo aqui. Eu fiquei de cara. E ó, tem gente já falando que recebeu desse aplicativo aqui, já existem provas de pagamento. Eu ainda não recebi, tá? Porque ainda não cheguei na meta mínima aqui pra poder fazer o primeiro saque do aplicativo. Mas eu vou fazer assim que eu conseguir chegar aqui na meta mínima do saque, eu vou solicitar o saque e eu vou ver se realmente o site paga ou não. Site não, né? Se o aplicativo não pagar, eu volto aqui e falo, gente, é furada, não funciona, não usa. Mas se pagar, eu volto aqui e mostro pra vocês a prova de pagamento. Eu tenho feito isso em todos os vídeos aqui, tá dando muito certo. Primeiro eu conheço o aplicativo, mostro pra vocês, apresento pra vocês e depois eu trago a prova de pagamento se realmente pagou ou se não pagou. E como que funciona esse aplicativo aqui? Eu já vou te mostrar, mas antes você precisa fazer uma coisa. Quando você fizer o download do aplicativo, ele vai te pedir pra você fazer o login pelo Facebook ou pela conta do Gmail. Você escolhe aí qual que você quer fazer. Pode fazer por qualquer um que você se sentir mais à vontade. Depois que você entrar no aplicativo, você não vai fazer mais nada além do que eu vou te mostrar agora. Você vai clicar aqui, ó, em Get Energy, nesse botão do Merck com um presentinho. Vai descer a tela aqui embaixo, tá vendo? E vai ter essa opção aqui, ó, Enter Your Referral Code. E você vai colocar esse código aqui, ó, BD49C, que é o meu código de referência. Diego, pra que que eu tenho que colocar esse código de referência? Pra você ganhar energia. Tá vendo aqui em cima que eu tenho 19 energias? Eu vou te explicar pra que que serve essa energia já já. Então você vai colocar esse código pra poder receber energia. E aí, é show. Só fazer isso, não tem mais nada pra fazer não. E você também pode ganhar dinheiro indicando as pessoas com esse aplicativo aqui, ó. Você pode ver aqui, ó, que referências. Eu não tenho nenhuma. Então, pra você indicar o aplicativo pro pessoal, é só mandar fazer o download, pega esse seu código aqui e explica pra pessoa. Coloca o meu código aí, nessa opção aí de Enter. Tipo, você vai clicar aqui, vai aparecer esse anúncio aqui. Eu vou cortar o vídeo pra não ficar muito grande, né, com o anúncio aqui pra vocês. E aí, o que você vai fazer? Você clica ali, né, no botão e coloca o código aqui, ó. BD49C, tá? Você vai colocar esse código aí e vai clicar em Submit aqui pra poder adicionar o código. Feito isso, essa tela vai fechar pra você. Se não fechar, é só clicar fora do aplicativo aqui que ele fecha. E aí, aqui, tem mais duas opções muito legais pra você ganhar mais energia pra usar no aplicativo. Você precisa dessas energias pra poder usar o aplicativo. Essa opção aqui, Your Gifting, é uma energia por hora, tá? E a de baixo aqui é uma energia por dia. Então, você clicando aqui, ó, você vai assistir um anúncio, né? Óbvio, eu vou cortar de novo porque esses anúncios aqui tá doido, né? Vou cortar de novo o vídeo aí e a gente já vai direto aí pra parte onde eu te mostro que ganhou energia. Pronto, terminou o anúncio aí e você viu ali que eu já ganhei algumas energias, né? Tava com 19, se eu não me engano, foi pra 24. Daqui uma hora eu posso voltar e solicitar mais energia. E aqui embaixo é energia por dia, tá? Então, não vou clicar só pra não aparecer outro anúncio aqui e eu tenho que fazer mais um corte no vídeo pra vocês. Mas aí, vamos voltar aqui e agora entra a magia onde a gente vai ganhar dinheiro nesse aplicativo. A única coisa que você precisa fazer é clicar nesse espaço preto aqui em cima e você vai ver o que que acontece. Cliquei uma vez e ele vai diminuindo os cliques aqui em cima, tá vendo? Ó, e quanto mais vezes você clica, vai aparecer um jato, né? Um avião, acho. Foguete, foguete. E aí, quando você termina, ele te dá uma quantidade de diamante. Eu ganhei três diamantes. Ele mostra um anúncio aqui. Não é todas as vezes que mostra anúncio, tá? Agora foi um atípico, né? Eu utilizei ele antes aqui e não mostrou. Mas aí já acabou o anúncio. A gente já pode fechar. Acho que esse aqui também é rápido. Mas enquanto esse anúncio está passando, comenta aqui embaixo qual que é a sua comida preferida que eu quero saber se o seu gosto é igual o meu. Clica aqui no X, fecha o anúncio. Vamos lá. Vamos jogar o foguete com a lua de novo, ó. Vou clicando. Cliquei, 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 cliquei. Ganhei 16 diamantes. Falar clicando um monte de vezes é muito difícil, né? Se você consegue, comenta aí se você consegue. Então vamos lá. Clica, 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 clica. Ganhei mais nove diamantes. E cada vez que você joga o foguete, você gasta uma energia. Ó, vamos mostrar aqui de novo. Ó, tô com 21. Por isso que você precisa das energias, tá vendo? 20 energias. Aí vai mostrar outro anúncio. Eu vou fazer outro corte. Maravilha. Terminou o anúncio aqui já. Você não viu porque eu cortei, né? Mas é bom ter anúncio no aplicativo. Eu gosto porque é meio que uma prova que o aplicativo realmente paga, né? Beleza, Diego. Já entendi que é só ficar clicando na tela do celular que eu vou ganhar dinheiro. Agora, como que eu vou sacar o quanto que eu vou ganhar? Você vai ficar aqui em wallet. É um desenho de carteira. E aqui ele mostra as opções que existem pra fazer saque. Até o momento que eu tô gravando esse vídeo, existe apenas uma. Que é 0.02 centavos de dólar. Que dá mais ou menos aí 10 centavos. Só que você precisa de pouquíssimos diamantes pra poder fazer esse saque aqui. São apenas 2 mil diamantes. Então, em um dia, em uma hora, se você se dedicar, se der bom aqui, né? Que é meio que sorte, né? Os diamantes que a gente ganha é sortido. Não tem um padrão que você vai ganhar. Você viu que uma hora eu ganhei 3, outra eu ganhei 9, outra eu ganhei 5. Então, cada hora você ganha um tanto. Em uma hora aí, se bobear, duas horas. Em um dia, eu sei que você consegue fazer isso aqui. De boa, de boa, de boa. Tá? É muito fácil fazer isso aqui. Então, pra você sacar, é no Paypal. Quando você tiver o limite aí, você clica aqui em cima. Ele vai pedir pra você poder vincular a sua conta do Paypal pra poder fazer o saque. Lembrando que eu ainda não fiz no primeiro saque aqui no aplicativo. Vou continuar usando ele. assim que a gente conseguir bater a meta aqui, né? De pelo menos 2 mil diamantes pra poder fazer o primeiro saque, eu gravo um novo vídeo mostrando pra vocês a prova de pagamento, ok? E esse aplicativo aqui, ele paga no mesmo dia, tá? Assim, 24 horas, eu acho que já cai. Porque as provas de pagamento que eu vi, a galera falou, ó. Caiu em menos de 24 horas. Então, né? Tô passando só o que me passaram aqui, a informação. Eu ainda não sei se realmente paga no dia. Vou saber daqui a alguns dias ou em um dia. Eu volto pra vocês com o novo vídeo aqui, tá? Se pagar. Se não pagar, eu volto também com outro vídeo falando que não paga, que não vale a pena, tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje. O aplicativo muito fácil. Vocês estavam pedindo muito, tanto aqui nos comentários, quanto lá no Instagram. Ah, Diego, mas ele não paga muito. Tá, mas já é um aplicativo onde você consegue receber no mesmo dia, né? E eu fiquei sabendo que essa empresa aqui, ela tem vários outros aplicativos que também dá pra receber no mesmo dia. Então, comenta aqui embaixo se você quer que eu traga o vídeo dos outros aplicativos dessa empresa. Que eu vi que tem um monte, acho que tem mais de 5 aplicativos, eu acho. Se vocês quiserem, eu trago o vídeo desses aplicativos pra vocês também. Fechou? Então, eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Eu espero que você tenha gostado do aplicativo. Se realmente gostou, deixa o likezão pra gente. Comenta que você chegou até o final do vídeo. pra eu saber que você assistiu o vídeo até o final, tá? Comenta também se você quer que eu traga o vídeo dos outros aplicativos aí. Se você não se inscreveu até agora, o que você tá esperando? Se inscreve aí, clica no botão vermelho, ativa as notificações pra você não perder os melhores vídeos aí, dos melhores aplicativos pra você ganhar dinheiro na internet, tá? E se você achou que esse aplicativo aqui paga pouco, tem um presente pra você e no comentário fixado também, que é um curso 100% gratuito, onde você vai aprender a ganhar dinheiro na internet, tá? Você vai aprender a ganhar de mil a cinco mil reais por mês com esse curso gratuito. Mas aproveita que são poucas as vagas, tá? Então, eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, um grande abraço. Até o próximo vídeo. Fui!